rapaziada beleza voltando aí com nintendo resident evil nintendo i beleza a versão nintendo i jogando com no choc lembrando que aqui tá no normal tá no very easy não tá agora a versão mais difícil que você tem que parar aqui vamos lá né mano lá o que vão missão o senhor O que é que parte? Ah tá, limita Lembrando que o jogo já tá zerado no canal Já na playlist, beleza? Só estou jogando Porque a versão do Wii Eu não tenho zerado no canal Certo, então Estou aqui me deleitando Com a versão do Nintendo Wii Que usa os sensores Para usar a mira, né? Que caralho é esse aí? Lá, gata e cabrão Você que estava para entrar naquele cantinho Fechado Não, não tem nada Não, não brava nesse bagulho não Não, não tem nada Não, não tem nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O HP dele é maior, ele não morreu. Agora que ele morreu. O HP desse otário é maior. O HP dele 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 é maior. Só um minuto. Só um minuto. O HP dele é maior. 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 Onde você do that? Onde você está? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?